Olha, a única substância que é crítica para você usar em pessoas alérgicas é a L-carnitina. As pessoas que são alérgicas a frutos do mar, elas não podem usar L-carnitina e DMAI. Essa é a referência que vale a pena você anotar e ter guardado aí no seu caderninho de observações importantes.